Olá pessoal do YouTube, hoje vou mostrar como desinstalar completamente o Gdata antivírus. Vou deixar o site na descrição do vídeo, vamos baixar a ferramenta de desinstalação. Vamos fazer o teste com Windows 7 no VirtualBox, se quiser saber sobre o VirtualBox, link na descrição. Vou deixar o site na descrição do vídeo, vamos baixar a ferramenta de desinstalação. Vou mover a ferramenta de desinstalação para a máquina virtual. Eu recomendo iniciar o Windows em modo de segurança Windows 7, basta apertar F8 quando Windows iniciar. Para iniciar em modo de segurança no Windows 10, vou deixar um vídeo na descrição. Vocês podem ver o Gdata, vamos reiniciar o Windows. Gdata, vamos lá. Agora é só apertar F8, escolher modo de segurança agora e aguardar o Windows iniciar. Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos reiniciar. Vamos reiniciar. Vamos reiniciar. Vamos reiniciar. Vamos reiniciar. Aperto a tecla Windows mais R e digite Regedit. Clique em editar e localizar. Digite o GData que estava instalado no seu computador. No meu caso é GData Internet Security. É só apagar o registro com o nome do GData. Se você tiver receio de mexer no registro, vou deixar na descrição um vídeo de um programa que otimiza o PC. Advanced System Cari. Eu recomendo usar Advanced System Cari, porque ele remover todo o resto de programa que foi desinstalado. E principalmente no registro do Windows. Eu estou fazendo tudo manualmente. Vou na pasta Arquivo de Programa e apagar a pasta GData. Eu conselho usar Advanced System Cari, porque é mais seguro e prático. Se você não souber mexer no registro do Windows. Recomendo usar Advanced System Cari. Clique. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal